Meu Deus, que sono... E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo O anti-youtuber vídeo oficial Do canal do Ant Nova musiquinha aí do Ant, ele mal lançou ontem Já tiveram muitos pedidos, mas não deu pra mim Trazer ontem, então Tô gravando hoje. Então bora reagir, vamos ver Do que ele fala na música O nome da música é youtuber, então pode ser o que? Motivacional ou Mandando umas indiretas Mas não pra um youtuber em si, mas pro youtuber Vamos ver, vamos ver Então antes, não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição Teu snap, twitter, instagram Dá uma conferida nas redes sociais que é muito importante Já deixa o like aí e se inscreve No botãozinho vermelho que também É de graça, então aproveita Já me agitei aqui na tela e Go! Oxi É o Ant ou é uma criança? Caraca, mano Que é uma música de terror Caraca, veio do nada Tentar prestar atenção na música Se não cortes e te adaptas às vezes um ignorante Não te ponhas a falar de mim como um arrogante Tu não vês, tu não sabes Já estás preso no passado Ultrapassado, mal criado Figura de parte Temos o que a fazer sem incomodar ninguém Falam mal de nós Eu pergunto quem Se o teu filho vê, acaba de saber Faço para todos, tenho mais que a TV O meu microfone está com mais ouvintes Tu que vintes a ouvir os ites Aí em direto pra TV, né? Eu vi que teve treta lá no Portugal Eu vim pra ficar Só dispara as palavras Tu falas pro ar Mas eu vou te ensinar Assassinar o português Mas tu não vês Que dois mais dois Não vale três Chega a ser óbvio Que o teu ódio Vem de nunca estar no pódio E quer tu queiras ou não O teu futuro é no chão Vais sempre ter algo a perder Quando toques na cristão Eu quero ser lendário Apoca no diário Que eu tenho que ter histórias Sem causar que eu tenho E quando eu for lendário Vou mostrar o diário A quem acreditou e viu em mim Um visionário Quer tu queiras ou não O teu futuro é no chão Caraca, ficou da hora pra caramba Esse tema meio rosado aí Esse tênis aí de duas cor Nossa No que não são incluídos Mais notícias Meus amigos Ninguém liga aos teus artigos Nossa Ah, já entendi Certeza que é É direto Pra TV lá, né? Vamo ver Falam de nós tipo Somos delinquentes Só estamos a pouco Nos veem a sorrir com dentes Digam lá A última vez que se sentiram contentes É, nós somos diferentes Mas somos conscientes Eu quero ser lendário Apontar no diário Que um dia fiz histórias Sem causar qualquer Você vai ser lembrado de Tênis corzim cornal Mudar o diário É quem acreditou E viu em mim Visionário Eu vou assinar Vou impressionar Duvidou Mudou do nada Um dia vai gostar E tu não vai gostar O meu sucesso Não em pé do teu Só pretendo fazer o teu Não no que o outro escreveu Faz algo a que chames meu Aham É Consegui entender Maior parte da música Eu acho Não sei de quem Que é essa vozinha, né? Deve ser de alguém De Portugal Que eu não conheço Ou ele pegou De uma criança aleatória E eu tô falando Nada com nada, né? Já vai acabar já? Já vai acabar Curtinho É três minutinhos É o tempo de uma música normal Deixa eu colocar aqui E bom, galera Esse aqui foi o react Do vídeo É o anti-youtuber Nova música dele aí O vídeo oficial E bora conversar um pouco Sobre a música Bom, pelo que eu entendi Ele fez Eu não sei Às vezes eu tô falando Coisa errada, tá? Mas se eu estiver falando errado Me desculpa De verdade Mas pelo que eu entendi Ele fez essa música Em resposta também Aos programas de TV Lá em Portugal Que tava Que tava meio que falando mal Dos youtubers Não era? E tem algumas mulheres de revistas Eu não sei Eu sei que tavam falando mal Tipo, TV, jornal Não sei exatamente o que era Sobre os youtubers de lá Alguns youtubers Sobre a criação de conteúdo E eu acho Eu acho Que é uma resposta Não sei Mas deve ser Porque ele cita em alguns momentos TV, tudo Cita sobre artigos Que escreve deles Então eu acho que é isso E como eu não tô muito por dentro Das notícias Porque eu não moro em Portugal Eu moro no Brasil Então eu tô meio perdido Mas eu acho que é sobre isso Se não for Me desculpa Deixa eu dar uma olhada Nos comentários Depois eu vou dar uma olhada Pra entender melhor Mas Cara Ficou bom Deixa eu ver se tem alguma coisa Na descrição Aqui ó Para quem quer ser Vídeo muito inspirado em Russ What they want Ah Agora entendi esse tema Rosado no fundo né Deixa eu dar uma pesquisada aqui no YouTube É um tema rosado né É É igualzinho Eu sabia que eu já tinha visto algum lugar Mas fiquei quieto Mas ficou da hora Ficou da hora esse tema Rosadinho no fundo O Ant é o Eu esqueci o nome do cara O Posh Malone É o Ant Malone né Não é mais agora Tá com o cabelo bagunçado Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui na descrição A realização João Saldanha e o Ant Produção João Saldanha e o Ant Edição o Ant Letra o Ant E o Beat DVD-N Agradecimentos A toda a people que apoia Todas as pessoas que apoia Da hora mano Tem a letra aqui na descrição E cara Como eu só escutei uma vez É o português É da Europa É um pouco diferente Eu não entendi completamente Tudo da música Se eu ouvir mais umas 3, 4 vezes Eu vou entender tudo E eu vou pegar coisas Que as vezes eu não peguei agora E eu não vou citar no vídeo Porque eu só escutei uma vez Então eu não vou falar muito Sobre a letra Porque Como eu só escutei uma vez Não tem como eu falar muito Mas Tem um negócio ali no início Que eu achei muito da hora Cadê aqui ó Aqui ó Essa parte eu achei da horinha Ele fala ó Tu não vês Tu não sabes E ah Tás preso no passado Trapassado Mal criado Figura de parvo Eu não sei exatamente O que significa parvo em Portugal né Mas Eu achei engraçado Porque Tem muita gente Que ainda critica o Ant De ter mudado conteúdo Alguns youtubers portugueses né Que preferiam antigamente E eu acho que ele falou isso daí Serve pra isso E também deve servir pra TV né Tipo A TV tá ultrapassada Não tá vendo o que tá acontecendo Hoje em dia No futuro Que é a internet Pode ser também Eu não sei E é isso galera Vou dar uma olhada nos comentários Pra ver se alguém tá explicando melhor aqui Porque eu tô perdido Assim Eu curti a música Mas eu acho que as outras duas dele Que eu reagei aqui no canal Ficaram melhores Não que essa ficou ruim Eu preferi as outras duas tá Eu não sei O beat eu não curti muito não Vou ser sincero Mas tá da hora Tendo Tipo A letra tendo sentido E se for o que eu tô pensando mesmo Então Faz sentido Mas Eu preferi as outras duas Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos comentários Tá Não tem ninguém explicando ali Eu acho Não tem nenhum comentário em destaque Explicando o que que aconteceu Se for sobre a TV As coisas que aconteceu lá em Portugal Ficou da hora Se não for É alguma indireta Pra galera que fica falando mal dele Do YouTube de novo né Outra música desse tipo Que também ficou da hora Eu não sei O Por que exatamente Da música Então desculpa Comenta se você souber Se ele fez por causa da TV Ou por causa de alguns youtubers De sei lá Comentários no canal dele De haters né Então Comenta aí E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do react Se você curtiu Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Estão na descrição Tem o snap O twitter Tem o instagram Dá uma conferida Que é muito importante E até o próximo vídeo E Fui